O funcionário da empresa de ônibus Salitur foi preso em flagrante depois de colocar fogo em três coletivos do MOV, na Estação Morro Alto, em Vespasiano. Ele surtou depois de um desacordo na rescisão trabalhista. Os ônibus estavam parados na estação, que também teve parte da sua estrutura danificada. O meu querido amigo Ricardo Miranda, ele esteve no local e é ele quem traz para mim, meu tio, e vamos acompanhar. Vamos lá. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram os ônibus que estavam estacionados. O corpo de bombeiros usou aproximadamente 25 mil litros d'água para apagar o fogo, mas o incêndio já havia tomado conta dos veículos. Pela manhã, foi possível ter uma noção do prejuízo. Os três coletivos ficaram destruídos. O fogo também atingiu parte da estrutura da estação. Usuários do terminal ficaram assustados. Dá medo. Foi assim, abalável, viu? Que horrorizado de ver aquilo. Nem estava nem acreditando aqui dentro. Não estava nem acreditando. Tudo aconteceu por volta das nove horas da noite. Horário de bastante movimento aqui na estação do Morro, em Vespasiano. Segundo a polícia, o homem chegou com cinco litros de gasolina e incendiou os três ônibus, que ficaram completamente destruídos. Aqui a gente vê que as chamas derreteram até os vidros. Agora, funcionários da empresa tentam retirar os veículos daqui para liberar essa parte do terminal que teve que ser interditada. E quase onze horas depois que tudo aconteceu, ainda há alguns pontos de fumaça. Os três ônibus incendiados são da mesma empresa. Funcionários trabalhavam para retirar os veículos, mas não foram autorizados a gravar entrevistas. O homem que ateou fogo nos ônibus esperou pela chegada dos militares e se entregou. Ele foi levado para a delegacia de plantão de Vespasiano. Segundo a polícia, Adriano Ramos dos Santos, de 34 anos, contou que trabalhava para a empresa de ônibus. E em setembro fez um acordo de rescisão. O ex-funcionário esperava receber o valor do FGTS, que de acordo com a versão dele, não foi pago. Por isso, se revoltou e resolveu colocar fogo nos veículos. O homem foi autuado em flagrante e já está no presídio de Vespasiano. Por causa do ataque, três plataformas da estação ficaram fechadas. Mas, segundo a administração do terminal, todas as linhas circularam normalmente. Ainda assim, quem depende do transporte público ficou na bronca. Atrapalha muito. Como que a gente vai trabalhar? Depende do ônibus, né, para trabalhar. Se não tiver onde, a gente não trabalha. Antes, eu já estava atrapalhando que tinha pouco ônibus, né, que já colocaram muito fogo em muitos ônibus aqui. E agora vai atrapalhar mais ainda. E aí, com esse cotidiano da vida, que vai perder a nossa. É, eu queria muito fazer uma reflexão com vocês, porque a lei diz, dentro do Código Penal, tem um dispositivozinho que fala exercício arbitrário das próprias razões. É você querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Isso não é permitido. A lei não permite isso. Você não pode fazer. É proibido. Tá certo, Minas Gerais? Agora, ninguém pode sair de casa achando que vai resolver os problemas que tem praticando mais crime. Só os que nós já temos praticados pelas pessoas do bem, já bastam para nós. Já passam até do limite do que a gente pode suportar. O certo é não suportar nenhum. Aí você vê, eu nem vou dizer que o rapaz tenha histórico ruim, porque eu não conheço, não foi objeto de análise da nossa reportagem. Mas o que eu posso dizer é que esse gesto dele vai para a ficha corrida dele, eu tenho certeza absoluta que conseguir emprego em outro lugar para ele é impossível. Porque eu sempre digo assim, faça um exercício, quando eu vou emitir opinião, o que eu faria diante de determinada situação. Nesse caso, esse rapaz aí, que eu nem memorizei o nome e não quero memorizar, esse rapaz aí comigo não tem vez. Ah, Stanley, você não sabe como é que está a situação dele. Então ele tem que contar para a gente. Toda e qualquer ação de ordem trabalhista, toda e qualquer dúvida de ordem trabalhista, há que ser deduzida, há que ser pleiteada, há que ser buscado direito na justiça do trabalho. Na justiça do trabalho. Precisamos ter esse viés, precisamos ter essa análise, precisamos praticar isso. Você já imaginou se todo mundo... Ah, eu não concordo com o jeito que você está fazendo, não. Aqui, escuta, eu sou cuidadora de uma creche. Aí eu saio de lá e não estou satisfeito, vou pôr fogo nela? Não vou, está doido? Então não pode ser assim. A gente tem que sentar e equacionar nossos problemas, nossas dúvidas, nossas emoções. E se não tiver condição de fazer isso por qualquer motivo, procure um advogado.